Olá pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo dessa série Construindo. Esse vídeo eu vou falar para você sobre embasamento. Josias, o que é embasamento? Eu vou explicar para você. Embasamento é a fiada de regularização que a gente coloca acima da viga baldrame. Aqui está a viga baldrame. Vou mostrar para você a viga baldrame que nós fizemos. Tem um vídeo onde eu estou falando sobre o processo de execução dela, das sapatas. Então, se você ainda não assistiu, vai estar aqui nos cards em cima. Assista e eu acredito que você vai receber lá muita informação. Então, embasamento é essa fiada aqui que nós colocamos acima da viga baldrame. Eu não encerro o meu alicerce com a viga baldrame. Por que, Josias, você não encerra o seu alicerce com a viga baldrame? Porque eu tenho ainda algumas tubulações para passar. Exemplo, a tubulação que sobe no lavatório, a tubulação que sobe na cozinha, na pia da cozinha. E se eu não deixar essa base aqui, essa fiada de embasamento, automaticamente eu vou ter que cortar. Porque a tubulação vem aqui e aí eu vou ter que cortar. Então, nesse caso aqui, eu passo a fiada de regularização, a fiada de embasamento. Essa fiada aqui, essa fiada aqui de embasamento, essa aqui, eu coloco ela no nível dessa linha. Então, todo o gabarito está em nível. Nós colocamos o gabarito em nível e agora nós colocamos essa fiada pela linha. Como que eu faço? Eu desço aqui, essa medida, na trena. Essa massa aqui, é uma massa própria para esse embasamento. Essa massa, ela é o traço 3x1. É o traço 3x1. E ela tem impermeabilizante nela. Então, é a primeira fiada que a gente passa. E essa fiada, ela vai estar no nível. Por que que está no nível? Porque a viga baldrame, também ela está no nível. Então, veja bem. Essa viga, ela está no nível. A viga baldrame está quase no nível. Então, eu vou levar pelo metro. Nesse caso aqui, está com 31 centímetros. Eu tenho que observar também a questão aqui, do pilar. Esse pilar, ele vai ter 12 por 22 concretado. Então, eu tenho que deixar 22 aqui. E eu tenho que deixar 12 aqui. Nesse caso, a viga de embasamento, ela está com 15. Porque eu estou fazendo com o tijolo deitado. A partir do momento em que eu revestir tudo isso aqui, aí sim a alvenaria vai começar com o tijolo em pé. Mas, por enquanto, a primeira fiada, o tijolo é deitado. Eu vou para o mar. Agora, o mesmo processo aqui. Lá deu 31. Está com 30 e meio. Então, pessoal. Dá uma olhada aqui. Nós já estamos quase terminando toda a viga de embasamento. Toda a fiada de embasamento está sendo terminada. Toda ela está em nível. Agora. Então, o próximo passo agora, nós vamos concretar todos esses pilares. Essa primeira parte dos pilares. Vamos encher todos eles. E, em seguida, nós vamos revestir toda essa alvenaria de embasamento com uma massa também. Tem três latas de areia, uma lata de cimento e também um impermeabilizante. Mas isso eu vou mostrar para você no próximo vídeo. Então, alguém perguntou. O Josias, o que é embasamento? O embasamento é a fiada de regularização. É a fiada de regularização. É a fiada que você coloca acima da viga baldrã para colocar nível no alicerce e também depois revestir com impermeabilizante. E aonde também pode passar tubulações. Beleza? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, então aí deixa o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!